Tudo pronto aqui na TV Atalaia para a transmissão dos jogos do Campeonato Sergipano de 2024. No próximo sábado, amanhã portanto, a partir das 4 horas da tarde, o primeiro jogo transmitido será do Sergipe e do Atlético Gloriense, que acontece no estádio Edton Oliveira, lá em Nossa Senhora da Glória. E para levar a partida até você, a TV Atalaia reuniu a melhor equipe. Ao todo, serão 30 profissionais envolvidos na frente e por trás das câmeras. São nove anos de transmissão exclusiva do Campeonato Sergipano. Em 2024, a TV Atalaia marca a competição de novo, com uma estrutura que aproxima o campo de quem acompanha tudo pela TV. A gente inicia o ano agora com uma agenda gigante de transmissões e dando pontapé com o Sergipão 2024. Já são quase uma década de parceria, sempre com um padrão de qualidade TV Atalaia, que é reconhecida por todos. A transmissão é simultânea, na TV, pelo canal 8.1 e também no YouTube. É que o objetivo é de que o campeonato possa ser assistido de qualquer lugar, por qualquer pessoa. Faz um gol de placa aí, envolvendo todas as redes sociais. A gente entra na TV Atalaia e no YouTube, transmissão simultânea, e os highlights e histórias dentro do Instagram e as outras redes. Então é isso, é estar presente, sempre eu falo isso, estar presente onde todos estão. Falando em pessoas envolvidas nesse trabalho, o que acontece em campo será transmitido por uma equipe de peso. No campo, repórteres com informação de última hora. E no comando da transmissão, Ayrton Lima e Catiane Peixoto. Todo mundo já espera, a TV Atalaia é a TV oficial do Esporte Sergipano. Então, está todo mundo muito ansioso, já é uma preparação de alguns meses. A gente já vem se preparando, geralmente quando acaba um campeonato, a gente já está pensando no outro, no próximo. Então a gente reúne uma equipe de peso, para poder levar o melhor para o Sergipano. Na primeira fase da competição, dez times se enfrentam nos jogos de ida. Mas quem já sai ganhando mesmo, do início ao fim, é o time de telespectadores e parceiros da TV Atalaia. É uma via de mão tripla, porque quem ganha é a TV, são os telespectadores e são os nossos patrocinadores, que com certeza terão uma grande visibilidade desde este ano dentro do projeto. O primeiro jogo do Campeonato Sergipano já acontece neste sábado. Às quatro da tarde, tem partida entre Gloriense e Sergipe. E você de casa, confere tudo com exclusividade, na tela da TV Atalaia. Estou todo mundo convidado este sábado, a partir das 16 horas, tanto no YouTube quanto na TV Atalaia. E você de casa, confere tudo com exclusividade, na tela da TV Atalaia.